Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão desta vez no município de Teresópolis e vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com o nosso grande repórter Maurinho Online. Trata-se de uma violência doméstica no bairro Meldon, isso município de Teresópolis, e que você vai acompanhar através da reportagem brilhante do nosso Maurinho Online, em que a polícia realiza a captura do indivíduo envolvido em violência doméstica. É contigo, Maurinho Online. Então, Maurinho, nós estávamos ali no patrulhamento no São Pedro, fomos solicitados pela vítima, muito machucada, e ela nos informou que teria sido agredida durante a madrugada pelo seu marido, o qual teria usado muita droga, e mantida presa na sua residência durante a sua madrugada, durante essa manhã, e à tarde ela conseguiu fugir de casa, solicitando aí um apoio da polícia. Fomos até a residência da vítima. Encontramos lá o acusado, o Anderson dormindo. Mamãe, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na rosa, mamãe foi trabalhar. Naná, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na rosa, mamãe foi trabalhar. E fizemos a prisão do elemento. Encaminhamos a vítima para a UPA, a qual ainda vai para a HCT fazer uma TC, porque ela está muito machucada. Ele, quase 18 anos. 18 anos, é a primeira vez que ele faz isso, pessoal? Não, não é a primeira vez, não. Ele já fez isso uma vez, ficou preso. Mas pagaram a fiança e ele saiu. E isso que ele fez aí foi quando, pessoal? Oi? Quando? Foi ontem de madrugada. Durante a madrugada o que era? Mas por quê? E durante o dia. Cachaça, droga, né? É o que faz correr. Aí ele começou a agredir só de o quê? Ah, do nada. Ciume, diz que é ciúme, mas sem ter motivo. Mas o que ele usou para agredir só? As mãos, os pés. Ele me forcou muito. Me deu ajoelhada, pesada. E depois ele pegou esse facão aí. Esse facão aí, ele que tentou fazer... É, tentou. Aí pegou aqui assim na perna. Aqui está machucado. Aí eu consegui segurar assim. Foi onde cortou, aqui e aqui. Trouxemos o acusado Anderson para a delegacia. Onde o delegado vai apreciar o fato para a gente encerrar a nossa ocorrência aí. Pode dar para ela, para ela cheirar com vagabundo. Que isso, rapaz. Eu já fui, tipo assim, eu sou um cara agressivo. A minha ficha é ruim. Todo mundo aqui é homem, rapaz. Eu já fui traficante, já fui preso. Não, duas batidas. Não existe, rapaz. Existe? Valeu. Valeu, rapaz. Comigo, para usar com outro homem. Eu já roubei para manter visto da minha mulher, rapaz. É mentira? É mentira. Eu roubei para manter visto dela. Eu também. Não, eu também. Entendeu? Não, eu não estou botando a culpa nela, rapaz. É isso, rapaz. Falou para mim que ia trabalhar, rapaz. Eu fui atrás dela, rapaz. Eu encontrei lá no Rosário, rapaz. O Rosário foi atrás de mim porque ela quis, rapaz. Ela chegou em casa que nem estava o Facão. Ela tentou me matar com o Facão, né, rapaz. Cortar meu pescoço, rapaz. Foi por isso que eu perdi a cabeça. Esse caso é comum aqui em nossa cidade? Esse tipo de ocorrência já acontece, né, não só aqui no Interesópolis, mas também em várias cidades do Brasil. Porém, nós temos aí uma viatura, uma patrulha Maria da Penha que acompanha esse caso. Após o registro da ocorrência, as decisões aí pertinentes ao fato, essa guarnição, ela acompanha a vítima para saber se vem sendo respeitada aí as determinações judiciais dentro do fato. Tela Espectador, então, acompanhou mais um plantão da Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.